Chora viola apaixonada Pra onde foi a mulher que mais eu amo Pode estar perto, também pode estar distante Meu Deus do céu, não existe dor maior Do que a distância que separa dois amantes Onde andarás, a paixão de minha vida Será que canta ou será que está chorando Se nesta hora ela estiver me ouvindo Perdão, querida, se lhe maltrato cantando Chora viola apaixonada Que o seu dono tem paixão e também chora Quanta gente por amor está sofrendo Igual a eu, suspirando toda hora Tenho certeza que ela nunca esquece Nunca esquece daquelas horas tão belas O nosso mundo pequenino foi tão lindo Quatro paredes, uma porta, uma janela Fomos felizes num pedacinho de mundo Só o silêncio estava descente nela Aquele beijo que durou quinze minutos Depois meu braço foi o travesseiro dela Um gadinho, um curraleiro Passando lá no barjão Tá na vazante do rio Roça de arroz e feijão O meieiro tá contente Com o visto da plantação Ora canta, ora subia O trecho de uma canção Também fico embevecido Pois nem tudo está perdido Sertão ainda é sertão Passarada ainda canta Com o lioco rupião Trinca ferro tangará Sabia saracurã Açanhaço faz regência Canta no pé de mão Na capoeira fechada Canta o príncipe azulão O canto de uma perdiz Me faz suspirar feliz Sertão ainda é sertão Nosso sertão sobrevive Apesar da agressão Cada danância dos humanos Que destroem nós o chão Mas cá onde a motosserra E o trator nunca virão Não tendo ouro nem prata Que a meu ver é perdição Aqui a mãe natureza Renova sua beleza Sertão ainda é sertão Aqui no meu pé de serra Fintei o meu coração Os esteios fiz de paz Os poesia no oitão Os baldrames por a fé E os barrotes de ilusão Cobri tudo de esperança E desafio a solidão Neste mundo onde meu Deus vou Vivendo os dias meus Sertão ainda é sertão Eu tinha tudo hoje eu não tenho nada Que a minha amada Que a minha amada me deixou sozinho Um dia desses ela foi embora Meu coração chora a falta de carinho A minha casa era até pequena Quando o amor ele estava dentro dela Eu só cabia com boa vontade Que a felicidade saia à janela Eu só cabia com boa vontade Que a felicidade saia à janela Volta pra casa cabocla morena Porque não serena este coração Nossos bichinhos vão morrer de pena E a casa pequena ninguém enche não Eu era rico e fiquei tão pobre Ninguém descobre o que o destino quer A minha amada já me deu fora E eu agora já nem boto fé Quem é que vive numa casa assim Ficou ruim até pra deitar Assim vazia eu não acho graça Ela fez pirraça pra me judiar Volta pra casa cabocla morena Volta pra casa cabocla morena Porque não serena este coração Nossos bichinhos vão morrer de pena E a casa pequena ninguém enche não Mamãe eu vivo distante Da casa que você mora E estou muito arrependido De um dia ter vindo embora Eu quero voltar e não posso Não tenho dinheiro agora Não vá pensar mamãezinha Que o filho saiu da linha E esqueceu da senhora Mamãe eu saí de casa Por um futuro melhor Vivendo aqui tão distante Já vi que tudo é pior Pois a malvada saudade Tá machucando sem dó Eu saí atrás dos cobre Me sinto muito mais pobre Vivendo aqui tão só Eu aqui não faço farra Não vivo na boemia Meu negócio é trabalhar De noite também de dia Tô juntando um dinheirinho Fazendo economia Eu não enjeito serviço O meu grande compromisso É rever mamãe um dia Não quero que mamãe me veja Vestido assim nesse estrago Vou comprar um dinheirinho Vou comprar um dinheirinho novo Nem que seja o mais barato Vou comprar camisa em meia E um parzinho de sapato Se eu não puder ir agora Eu vou mandar pra senhora Nem que seja o meu retrato Naquele estradão deserto Uma boiada descia Pras bandas do araguaia Pra fazer a travessia O capataz era um velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a apionada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos Do Araguaia famado Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo este boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirando Sangrando por ferroadas No Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagem Tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Sacrificar um boi velho Pra que esta crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Lá no bairro aonde eu moro Eu conheço o camarada Toda grana que ele ganha Ele guarda bem guardada E fica lá no boteco Serrando a rapaziada É o serrote lá do bairro Não gosta de pagar nada Todo mundo já conhece O famoso mão fechada É só entrar no boteco Mão fechada logo vem Ele encerra o que é dos outros Pra guardar o que ele tem Não gosta de abrir a mão Nem pra dar os parabéns Não gosta de dar bom dia Nem boa tarde pra ninguém Mais fácil o burro voar Porque da escola pra alguém Tem dia que ele faz Um negócio diferente Pra beber junto com ele Correr da mãe da gente Mas na hora de pagar Ele some de repente É assim que o mão fechada Leva a vida para a frente Gosta de viver encostado Nos amigos e nos parentes Se vem circular num bairro Mal fechada Se afabora Se tem show de violeiro É coisa que ele adora Já vai na porta do circo Fica lá fazendo hora Ele não entra no circo Mas também não vai embora Bate palmas pros violeiros Escutando lá de fora As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de fatão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala As pessoas que são muda e surda É por meio de sinal que fala Os grafinos de antigamente Quase que todos usavam bengala A mochila de pião é um saco A coberta do pião é um bala Nos casamento de roça tem festa Ocasão que o pobre se arregala A mochila de pião é um bala A mochila de pião é um bala É onde ele pega a tala Divisa de terra antigamente Não usava cerca era vala Naturalmente um bom jogador Todo jogo ele está na escala Uma flor é diferente da outra A mochila de pião é um bala Pro cuidelo seu valor iguala Caipira pode estar bem vestido Ele não entra em baile de galas Pra carregar o fuzir tem pente Garruxa e o revólver tem bala O valentão tá arrastando a asa Mas quando vê a polícia cala Mas quando vê a polícia cala Espista e sai devagarinho Quando quebra a esquina abre ala Música Música Pra fazer viagem a bagagem Geralmente o que se usa é mala A baiana pra fazer cocada Primeiramente o coco se rala No papel o turco faz rabisco E diz que escreveu a vidala As pessoas que morrem na estrada Por respeito uma cruz assinala Quando escuto alguém contando Mais um caso de assaltante Lembro o fato há muito tempo Que recordo nesse instante Pobre mãe banhada em frango Numa cena emocionante Pede ao médico que salve O seu filho agonizante O doutor um dia antes Tinha sido assaltado Em legítima defesa Lutou tão desesperado O ladrão com a própria arma Acabou sendo baleado O doutor saiu com vida Porém muito machucado Mas o médico bondoso Sem medir dificuldade Foi prestar o seu socorro Por dever de humanidade Pela estrada a lama senta Tão distante da cidade Parecia até loucura Enfrentar a tempestade Viu no rancho com surpresa Que o ferido era o ladrão Mas curou o assaltante Que fez esta confissão Ao doutor de corpo e alma Devo a minha salvação Devo a minha salvação Dio